Visões, visões do mundo que habita Visões, visões do mundo que habita Labirintos deixam pessoas aflitas Ilusões, ilusões, ilusões Visões, visões do mundo que habita Visões, visões do mundo que habita Labirintos deixam pessoas aflitas Ilusões, ilusões, ilusões Visões vão surgindo quanto menos esperas E é trágico afirmar não aguentas desesperas Do corpo está frio pelo que observas Medo constante é tudo o que conservas Tua garganta diz que tudo enfrentarás Mas quando chegou à altura não olhaste para trás Entraste num labirinto, ganhas-te num bocado Deixaste de levar e fico agora enxumado Foi tão que percebi, covardia a tua sócia Mas só descobriste-te no dia da tua autópsia Não houve alteração, a estupidez foi assassina Tentavas eludir o que a vida te ensina Mas vida e morte são a mesma disciplina Vida e morte são a mesma disciplina Este é o caminho básico dos que se tornam prematuros Destruição mental é o impacto dos mais duros Visões, visões do mundo que habitas Visões, visões do mundo que habitas Labirintos deixam pessoas aflitas Ilusões, ilusões, ilusões Visões, visões do mundo que habitas Visões, visões do mundo que habitas Labirintos deixam pessoas aflitas Ilusões, ilusões, ilusões Ilusões e visões trazem traição de amigos Que nas fotos têm compulsões Demasiadas precipitadas E tu não sabes nem pela escoborra E na tua casa Uma grande tragédia Pronto eu sigo só se é uma grande comédia Eu sou uma média dos teus conhecidos Julgando os amigos São medidos como tu mas com engueiros chifres Observa quanto gangsta já levou com isso Com um triste sorriso Com a vingança no olhar Pregando no cruce pique Sem poder parar de pensar nisso Devando anos de cadiabada de um chifre Mas que lá fora bebe, come e sorri Pensando que até que enfim chegou o teu fim Mas não, não O mundo da Volta Volta as vidas da cadiabada Em tua porta e sei lá Se pá, se pá Consigas safar a tua alma De um brain de saga de raiva Três ou quatro anos de cana Sei lá, sei lá, sei lá Visões, visões Do mundo que habitas Visões, visões Do mundo que habitas Labirintos deixam pessoas aflitas Ilusões, ilusões Ilusões, visões, visões Do mundo que habitas Visões, visões Do mundo que habitas Labirintos deixam pessoas aflitas Ilusões, ilusões Ilusões Sou sempre o mesmo negro De onde vou e venho Tenho dois olhos negro E quantas caras eu tenho De beber contigo jamais Descrever contigo jamais Sorriso falso E punhalar-me não mais Como ter uma faca espetada E rezar para que esse inimigo Seria para mim como uma placa É como teres o inimigo E não saberes a raça É como não saberes Quando é que vem a desgraça Então sacas Filhas da puta E estou à espera Então largue no colina Venham todos cá para fora Caras pintadas E máscaras Chegou a hora Pois tu perdes Ninguém mais abaixo Nessa história Tens a cara Como a minha Mas não tens vergonha Mas que dor tão crónica De inveja Olha para mim E rasteja Mas não me estudes Senão eu odeio Quem te beija Observe Falsas estão quedas Deteste o jogo De cara ou coroa E tu para mim és a moeda Bitch Bitch Visões 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 No mundo que habita Visões Visões No mundo que habita Labirintos Deixo pessoas aflitas Ilusões 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 Escuta, nigga Três merdas Que eu não curto Nesta merda Deste mundo Eles dizem Covertir a traição Falsidade Covertir a traição Falsidade Covertir a traição Falsidade Covertir a traição Falsidade Falsidade Covertir a traição Falsidade Covertir a traição Covertir 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 Covertir